Caderninho da Bel, com Bel Pesce. Muito bom dia para você, Bel Pesce. Bom dia, Milton, e bom dia, ouvintes. Hoje nós vamos tirar do seu caderno o e-mail do ouvinte internauta José Neto. E ele quer saber o seguinte, quais critérios os investidores anjo utilizam para poder investir em nossa ideia? Vamos começar por explicar o que é o investidor anjo. O investidor anjo é um investidor que entra no estágio extremamente inicial de uma empresa. Ele é até chamado de anjo, muitas vezes, porque ele está confiando em você, como se fosse um anjo da sua vida, que vai fazer a empresa conseguir rodar no momento que ainda não está aprovada. Logo no início mesmo da sua empresa. Logo no início, com o modelo de negócios ainda não aprovado, com uma ideia muito inicial. E aí, que critérios eles vão acabar usando para saber se vale a pena fazer esse investimento ou não? Então, olha como é interessante isso. Como a ideia é muito inicial, a empresa é muito inicial, a ideia em si não tende a ser o fator de decisão mais importante para um investidor anjo. O que tende a ser um fator muito importante é a equipe. É quem são as pessoas por trás daquela ideia que eles querem executar. Porque é mais ou menos assim, né? Uma ideia ruim na mão de uma equipe boa, a equipe se vira, muda de ideia, cria novos modelos. Agora, uma ideia fantástica na mão de uma equipe ruim não se sustenta. Então, eles tendem a usar como critério a equipe, a execução daquela equipe, e daí isso daí até junta na segunda parte. O José perguntou também, além de ter um plano de negócios elaborados, o que mais eu preciso fazer? E o que eu vejo em alguns investidores anjos é que é até mais importante do que um plano de negócio, que o plano de negócio é algo incerto. Você vai estar chutando algumas coisas, né? Principalmente se você ainda não decidiu 100% o seu modelo de negócio, como você pode conseguir explicar o que vai acontecer daqui 10 anos com a empresa? Acaba sendo algo um tanto quanto uma estimativa. Então, o que eles gostam? De entender o quanto sua equipe consegue fazer com pouco. Qual foi o protótipo que sua equipe criou para conseguir agregar algumas métricas reais e entender se aquela ideia realmente pode ir para frente. Então, eles tendem a gostar bastante sobre isso, né? Em vez de simplesmente olhar o plano daqui para frente, pera lá, olha para trás. O que você fez com pouco? Qual foi o protótipo que você criou? O que você aprendeu com ele? Qual que é o próximo protótipo? Eles tendem a gostar bastante disso. E espero que assim o José Neto encontre logo o seu investidor anjo para a sua ideia, mas principalmente para a sua forma de agir, que é muito importante nesse processo. E se você tiver alguma sugestão ou alguma pergunta a fazer, mande para cadernindabel.com.br Até amanhã, Bel! Até amanhã, Milton! E como eu mencionei, eu nunca fiz um networking com aquele intuito de retirar algo daquela relação além do aprendizado. Meu, minha expectativa sempre foi o aprendizado. Eu acho que tem que avaliar como que está sendo a divulgação da nova academia, dos cases da nova academia. Eu acho que tem que avaliar como que está sendo a vida. E assim ficou pronto. Obrigado.